Eita sim o flash e eu não tô conseguindo gravar por causa do lado tá muito do lado aqui só tá jogando bola aqui na comunidade o cara tá vendendo fruta vocês vão cortar então tá ajeitado aqui a frente a marcha vai começar vamos descer dos trinhos as pessoas que estão representando a identidade tira essa música por favor pensam pra descer vamos descer gente vai descer se sonhar é poder fazer as rotas que eu tenho sonhado pergunta bem profunda ano passado eu sonhei em conseguir um mandato na minha cidade bastante lotada eu tive 770 votos mas não consegui ser eleito pós eleição acho que eu retomei meu sonho e aí acho que tive que fazer um restarte assim sabe o recomeçar mesmo na minha cabeça e uma das rotas que eu voltei a colocar na minha vida como nos objetivos é o mestrado em direitos humanos e políticas públicas eu tenho sonhado nisso nessa perspectiva do poder mesmo do conhecimento né acho que quando a gente se tem um mundo de conhecimento é uma das balas principais assim para que a gente consiga construir projetos de futuro combater opressões voltar a sonhar nessa rota tem sido um dos meus principais objetivos hoje também vamos lá isso tem que andar vamos lá vamos lá já o quinto dia que eu tô gravando e agora eu tô sentindo dificuldade de falar para vocês mais uma rota eu acredito que uma das rotas que eu tenho trilhado nessa perspectiva o poder eu também compreendo um processo de muito emancipatório é correr atrás da estabilidade financeira acho que já estou com 27 anos e isso ultimamente batido muito forte assim sabe entretanto esse processo da pandemia tem sido muito complicado para a gente né e aí altas discussões sobre jovens e mercado trabalho isso tem que andar vamos lá isso tem que andar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá hoje eu acordei decidida tirar do papel um projeto que eu já tinha no meu coração mas era algo que eu achava que era impossível e nessa pandemia pensando em criar a estratégia mesmo de se manter e etc eu despertei mais uma vez esse sonho que ele tem uma gráfica rápida esse tem sido uma das rotas que eu tenho sonhado na perspectiva do poder mesmo econômico né de ter uma renda fixa né de ter um capital legal para me manter poder manter a minha família poder sonhar outros sonhos e realizar mas também de ter casa própria de ter carro como eu sou uma ativista observo que essa questão da camisa conflito cartaz e etc é uma procura é permanente também dos movimentos sociais que hoje lideram aí o cenário de atos pelo fora bolsonaro então pretendo fornecer dentro desse processo hoje isso foi uma das minhas rotas buscando esse sonho do poder econômico oi galera hoje eu vou reagir a um dos vídeos anteriores do episódio do sonho de preta conta um pedido que eu faria chegaríamos num num dia talvez minhas netas minhas bisnetas consigam ver um brasil uma são paulo que que ela possa só viver da nova sem medo é de perder a sua vida perder uma vida quando a angela fala que é educadora eu me identifico muito porque eu também eu vou algumas coisas aqui na comunidade trabalhos para onde 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 essa parte da potência também é um dos traços eu sempre considero uma potência ainda em desenvolvimento e espero contribuir muito a partir de movimentos negros que eu atuo das coisas que eu me proponho a fazer também é isso gente espero que vocês tenham gostado do sonho de preta conta acho que é isso 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 acho que é isso